Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Wacky, galera, bem-vindos de volta ao Real World aqui no canal do Wacky, a nossa campanha jogando com Roma aqui, né, mas prazer ter vocês comigo, galera Ah, tem acontecido várias coisas aqui, mas hoje eu quero fazer algumas coisas em particular aqui com vocês, vem comigo que eu vou mostrar, olha só, é melhor, é melhor mostrar Galera, é o seguinte, deixa eu tirar a green screen aqui, ah, é o seguinte, galera, nós temos o Fábio, o que você tá fazendo, Fábio? Você vai comer isso? Não, Fábio, não, Fábio, não, Fábio, não, Fábio, não, Fábio, não, 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 você vai, você vai cozinhar Ah, Fábio, cozinhar Ah, ele limpou antes de cozinhar, ah, pra não infectar comida, sério isso? Uau, incrível, 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 gostei, ok Ah, cozinha primeiro, depois você come essas tranqueiras aí, cara, tá zoando, pô Mais as 10 refeições aí, pronto Beleza, galera, é o seguinte, tá? O que eu tava olhando aqui? Ah, tem um peru agora, e aí? O que eu tava olhando aqui, galera? Eu tava olhando, tá? Que, o que? O trainer, o reclamamento, mas ele... De onde você tá? Aqui, beleza, deixa ele chegar mais, talvez a gente comercialize alguma coisa com ele O que que acontece, galera? O que eu tava olhando aqui? Eu tava olhando aqui o seguinte Primeiro, essa sala aqui, ela tá bem feia, menos 1.4 Tem algumas coisinhas muito simples aqui que dá pra fazer, então a gente vai ajustar isso aqui Eu vou seguir uma dica que vocês deram aí nos comentários Inclusive, pessoal, muito obrigado pelas dicas, tá? As dicas tão sendo insanas excelentes Falando nisso, eu tenho aqui 332 já lúpulo plantado Isso aqui tem que mudar, cara Tem que mudar, deixa eu mudar isso aqui Vamos mudar pra feno? As ração? Acho que é uma boa ideia É uma boa ideia, na real Eu poderia vir com milho também Mas acho que feno, nesse caso, é uma boa ideia pra gente Ah, eu acho que tá ok Vamos mudar pra feno, tá? Vamos sair pra feno Depois derruba ali Ok Então Nós vamos fazer uma melhoria aqui no quarto do escravo, tá? É uma das primeiras coisas que a gente vai fazer E eu tava vendo aqui, galera Bem nesse lugar aqui, bem entre a porta, tá vendo? Aqui a gente tá sem um piso E isso aqui pode ser muito ruim pra gente, tá? Então a gente vai colocar um pisozinho aqui Outra coisa que a gente vai fazer é Colocar pisos aqui onde precisa Acho que precisa até aqui Beleza E a próxima coisa é mandar tirar essas pedras daqui urgentemente Perfeito E além disso Eu gostaria aqui de construir uma cópia dessa torcha aqui, tá? Eu vou colocar ela no meio Acho que no centro tá ok Tá? Pra que os prisioneiros fiquem aquecidos e tudo mais Beleza, ok Deixa o Fábio terminar de cozinhar Fábio, ele foi comer, beleza Deixa ele terminar de cozinhar Ele foi Não, 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 velho Ele não faz isso, não Converter, não Entrega comida pra esse cara aqui, velho Tá zoando Pronto, agora pode ir dormir Velho do céu E fora que ele tá incomodando o som dos outros aqui Tudo bem Ah, como é que a gente tá na nossa pesquisa? Móveis ruxos, 179 Falta um pouquinho, né? Quem sabe em algum momento a gente consiga fazer O ACA tá ali fazendo nada, aparentemente O que ele tá fazendo, cara? O que ele tá fazendo? Consumindo refeição simples Agora tá aqui embaixo na atividade, ok Ahn... Consumiu ali e tal Foi construir, né? Muita coisa pra construir Ele vai... Talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, cara Talvez eu tenha exagerado um pouco aqui Deixa o Fábio, você queira acordar? Assim que ele acordar, nós vamos conversar com ele O que que foi? Porque o da Índia é loucão Tá, em teoria... Cadáver... Calma, mano Vem aqui pra dentro Se bem que... Nosso caçador é o Julio, né? Vem aqui pra dentro Porque, em teoria, esse cara vai atacar os outros caras, certo? Ó Ah! Ah, bom Ah, bom Eu tava achando estranho Falei, velho O cara não vai atacar ali, sério Beleza, né? Então, nossos hóspedes deram um jeito ali Fábio, acorda aí, cara Ah, já descansou muito Vem, vem conversar aqui, galera Vai Já deu o trader aqui Vem negociar com ele Por favor Fala Beleza Ah, vamos ver o que que eles têm aqui, galera Que poderia ser legal da gente vender A gente tem o Peru que a gente poderia vender Tem um Angus? What? Ah, não Eles têm um Angus, né? Ah, exato Eles têm um Angus Deixa eu olhar aqui rapidinho Já volto com vocês Um segundo Pessoal, vou olhar aqui Eu sinceramente não achei nada de muito bom aqui, não, tá? Realmente não achei nada de muito bom Não vou colocar nada em wishlist por enquanto Ah, eu sinceramente não achei nada aqui de muito interessante Não acho que tem alguma coisa aqui que a gente possa tirar proveito, não Acordei o Fábio atual Mas tudo bem O Fábio tem muito serviço pra fazer Tinha coisa a cozinhar Limpou ali e tal Tranquilo, né? Beleza Aqui já foi replantado Tá quase lá Ah, eu não tenho storage pra aquilo ali Aqui deveria estar Eu deveria estar guardando pedras aqui também, certo? Pedaços Pedaço de pedra Pronto Vou mandar atirar, por favor, guarda ali Vou mandar atirar, por favor, guarda ali Pronto Agora sim Agora a gente tem lugar pra guardar aquelas pedras ali L-média apodreceu, beleza Esses caras aqui por enquanto eu vou mandar embora Porque ainda não tem lugar pra receber esses caras corretamente, né? Por enquanto tá tranquilo Waka Ahm Por favor, cara Venha É? É É Eu não tenho madeira de novo Oh God Pera aí Ah Vamos colocar aqui Cadê? 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 Ordens Pronto Cortar madeira Corta aqui nessa região que der Aqui provavelmente tem alguma coisa também Alguma coisa desse lado Aqui Corta essas madeiras aqui Let's go Tá mais fácil pra cortar Beleza Tem bastante lúpula ali guardada Tem bastante arroz Perdão, galera Tem uma Certa carne ali guardada Tal Beleza Estocamos Tem estoque livre Tem estoque livre Seria interessante Porque esses caras aqui Eles estão só pra guardar alimentos É isso? Tô permitindo fresco Mas não mais nada, né? Tá, entendi Ahm Guarda comida aqui Menos ração E aqui guarda comida também Pronto É isso E aqui eu posso guardar a ração Agora eu tenho bastante estoque Pra estocar todas as nossas comidas E a gente não perder, né? É incrível que não perca Com essas coisas, né? É incrível Ahm Isso aqui tá Tá, né? Ok Ganhamos um presente O que a gente ganhou aqui? Ah, graninha Obrigado Thank you Tamo junto Já fez a moral comigo aí E aí, brother Brother Deixa eu ver como é que você tá vendo isso aqui agora Não tá das melhores ainda, né? Tá menos feio Mas não tá Da maior beleza do universo O que que daria pra fazer, galera? Daria pra pegar isso aqui, ó E instalar aqui, ó Isso aqui já deixaria aquilo ali bem bonito Véio do céu Por que que vocês tão machucados? O que que vocês fizeram? Matou um humano? Sério? O que que vocês fizeram? Vamos ver o que que rolou Será que eles brigaram? Será que eles brigaram, galera? Tem comissário de ideologia Pera aí que a gente já vai fazer isso Sono perturbado Um pouco de dor Ambiente feio O quarto é horrível Véio Ah, foi insultado, é O Fábio foi insultado ali duas vezes Daí ele resolveu revidar, né? Foi basicamente isso que aconteceu Fábio, você deveria ir comer alguma coisa, cara A coisa não tá tão boa pra você Pior que você tá descansando, né? E você é o cara que entrega as coisas Não Tem mais gente que cuida, hein? Cadáver é com dor O pior que eu acho que o cara que cuida É o Juro César, né? Ver se alguém vai levar comida pra você Ah, não Deixa... Não tem buída a nursing Vai, alimenta o cara ali, vai Antes que o cara Se estresse Pronto Tratar não O Júlio se trata, vai Pera aí Ah, você... Ah, você é o nosso... O nosso médico Não tinha... Prestar atenção nisso Ok, trata os caras aí Qualidade de 70% Qualidade de 60% Ok, poderia ser melhor, né? Hora de tratar o Júlio É, você não precisa pisar no do Fábio Né, velho Pisou no outro ali, literalmente E daí fez o que tinha que fazer Legal Ah, temos o primeiro lugar aqui pra dormir, né? Aparentemente Nós poderíamos Reinstalar Eu vou reinstalar, cara A do Fábio Sabe por quê? Porque o Fábio Ele é o cara que... Pera aí Vamos re-instalar a do A aqui, então Ah, você está ocupado Não é possível ser colocado Devante o telhado Sério? Pera aí Aqui não tem telhado? Como que eu coloquei aqui, então? What the hell What the hell Tá bom Então, a gente realmente precisa Terminar O esquema de cama, né? Essas camas aqui não estão com nada E eu preciso de coisas que eu não tenho Ou... Ou, 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 ou O que que tá rolando? Pera O cara aqui tá com Uma arma Que me parece perigosa Vamos ver a situação dele Não, não, não Quero... Pera, você é noturno? Ah, coisa Ah, deixa eu ver o perfil Intelectual Coruja da noite bonito O fato dele ser intelectual é muito bom E o fato dele não ter intelecto é bem ruim Pesquisa e sintetiza drogas Intelecto Velho Como assim você tem intelectual? Ah, não Isso aqui é incapaz Oh, crap Ele é incapaz Ok Ele é muito bom na cozinha Na mineração e no animal Esse cara aqui é muito bom pra se ter, velho Muito bom Ele só tá do lado errado, né? Tá Ah, então vamos lá Vamos tentar dar um jeito aqui O Júlio César, se eu não me engano Ele é o cara que tem o arco, né? O cadáver tem o porrete E o arco tem a faquinha Então, é vocês, cara Vocês vão segurar o perrengue aqui Ah, Júlio César Como é que você tá? A situação Você está descansando Você tá alimentado Cara, você tá bem, na real Você tá bem Não sei porque você tá indo dormir, né? Em teoria, você tá bem Ah, deixa eu chamar todo mundo aqui Por favor, venham se posicionar aqui perto dos carinhas Tá Se posiciona aqui Cadê o cara? Cadê? Ah, não, ele tá atacando Ah, não tá atacando Então, vai fazer o que vocês quiserem Por enquanto, ele não tá atacando Com preguiça, eu podia Agora ele quer Ah, comeu alguma coisa ali Não viu o que foi Meu Meu carne? O que ela comeu, velho? Eu não vi o que que tava no chão ali O que ela comeu Realmente não vê A gente tem muito arroz aqui Rinocerontes E aí? Por que não gostaria de ter Rinocerontes perto Por perto? O quê? Oh, Fábio Véio do céu Você tá com alguns modificadores aqui Não muito legais, né? E agora você tá com raiva sádica O que você vai fazer? Dá porrada no... Parece uma boa ideia É, o cara te derrubou Ai, ai, muito bom Véio Muito bom Deixa eu lembrar quem é o... Coisa, é você A Vivenha resgatar o Fábio O que você tá indo fazer? Você vai cuidar dele, né? Espero Oh, fuck Sei que eu estou sendo atacado E eu estou sendo atacado Ah, cara Ah, mano Ah, o que é isso? É, minha gazela morreu Tá, esse tiro Provavelmente vai errar Deixa eu trazer aqui pra cima Corre 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 Ok, vamos pro rumo do... Do Aka Acerto o cara Acerto o cara Acerto o cara, velho Oh, fuck O Aka, não seja acertado, velho Não seja acertado, velho Yes O Aka é um monstro Matou o cara Não, ok Ah, então vamos de novo Vamos pegar isso aqui Vamos duplicar De cá De cá Vou colocar aqui, né? Vou colocar assim Porque na hora que eu for tratar de um Eu pego o outro Enfim Ahn... Você captura esse cara E é isso Pronto Invasão cuidada, né? Meu Deus Galera realmente tá querendo invadir Roma aqui Por... Qualquer coisa Ok, tomara que o Fábio Siqueira seja cuidado agora, né? Como é que tá a ação hoje dele? Não das melhores O humor também não tá Ah, eu preciso ter um comissário da ideologia logo Confesso que eu não me lembro como que fazia isso, galera Se alguém souber, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer isso Pra tirar esses... Esses menos 10 aqui tá matando o Fábio, tá? Menos 10 aqui é bem ruim É bem, bem, bem Oh, fuck's sake Velho do céu Não consigo, né? Ok Eu realmente não consigo ver ele E eu preciso muito que o Aka termine essa pesquisa também Pra gente ser capaz de construir camas, tá? As camas iniciais aqui Isso vai ajudar demais a gente Ahn... Você cuidou do cara? Deixa eu ver Saúde Você cuidou do cara, né? Beleza Ah, eu quero... Escravizar esse cara também Talvez Resistência Se bem que esse cara aqui Ele seria bom Pra ser recrutado Converte e recruta, velho Aqui é muito bom Aqui é uma bela adição pra gente Né? Você vê? Ah, não A gente vai convidar ele pra participar Da nossa... Da nossa... Da galera Aqui assim Beleza Deixa eu ver A beleza desse lugar Ah, agora a beleza Tá três aqui, galera Agora os escravos aqui Eles vão ficar felizes, tá? Vou clicar nele Nesse aqui Thank you Saúde tá ruim, né? Inclusive você tem uma mordida de dentes aqui Ahn... Oh, Deus O cara tá faminto, velho Infecção de quem? Oh, no Tá, infecção A gente... A gente... Priorizar... Alimentar, velho Alimenta o cara aqui O cara vai morrer, velho Obrigado Deixa eu ver o outro aqui Você tá? Sem comida também Velho, alimenta o cara aqui O cara vai morrer Nada como dar uma carne crua, né? O Fábio tá mal Não tem ninguém cozinhando, né, velho Ah, você também tá sem comida Seu humor não tá dos melhores Você consegue vir cozinhar? Realmente precisa cozinhar alguma coisa Pro certo Ahn... Cozinha Cozinhou Perfeito Ahn... Consome isso aí Mais rápido possível Ok Ahn... Ahn... E agora você tá cozinhando, certo? Beleza É, o sem comissário é bem ruim Bem ruim O cara tá meio machucado Também é ruim Doença de infecção Onde? Ah, você também agora Ah, então Tá beleza Tranquilo Ok Tá fazendo comida ali e tal Velho, cadáver Como é que você tá, cara? Os caras tão comendo demais, velho Deixa eu ver Você tá sem comida Você tá quase sem E você tá descansado Beleza Ahn... Perdez alimentar esse cara Coisa tá feia E depois Alimentar esse cara E daí você come Não, manda embora Ah, eu vou precisar de mais comida Muito em breve, tá? Talvez só isso aqui Não vai ser o suficiente Eu preciso caçar mais algumas coisas Deixa eu ver aqui Se tem boas coisas Pra serem caçadas Ok, galera Achei umas coisas boas de caçar aqui Vamos caçar esses bichos E você Você e você, né? Beleza, ok Deixa que o Júlio César Vai caçar aqueles caras lá Como é que a gente tá? De madeira De madeira, ok Tem alguma coisa ali pra construir e tal Isso aqui tá feito Ahn... Móveis rústicos, finalmente Beleza, ok Ah, e agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai montar aqui Móveis rústicos E eu quero justamente uma cama Se possível Cadê? Cama de palha Véio do céu Preciso de palha Tá zoando Deve ter outro jeito de fazer Não é possível Cama de... Oh, Deus Peraí Eu tenho que arrumar a cama, galera Um segundo Pessoal Eu vou tentar cortar isso aqui Pra ver se eu consigo feno Tá? Porque eu sinceramente Não achei nada ali Que realmente me daria feno, não O Júlio tá ocupado caçando Ah, isso aqui me dá feno Isso aqui me dá feno Ok Ah, isso aqui me dá feno Beleza, beleza, beleza Então Nós temos condições, sim De pegar móveis rústicos E construir algumas camas Aqui, cadê? Cama de madeira Esse aqui gasta Esse aqui gasta muito Ok Vou pegar uma cama simples aqui Beleza Nossa... Nosso primeiro quarto Ficaria pronto dessa forma, né? Beleza Isso aqui Aquele negócio Quem tava cortando? Peraí, a gente precisa Mais mão de obra Essa é a grande verdade Quem tava cortando? Cadê? Stormcutter Basicamente todo mundo Que não tiver alguma coisa Pra fazer O problema é que Todo mundo sempre tem Alguma coisa pra fazer Esse é um grande problema Aqui Meu Deus Falta mó de obra Aí falta feno também É, definitivamente É assim que nós vamos Conseguir feno Então Vamos continuar cortando Aqui a estrutura Na verdade Produção Na verdade Cadê? Ordem Corta plantas Corta Tudo isso aqui Se possível Corta aqui também Se bem que eu acho Que o que dá São esses amarelinhos Aqui, ó Não adianta Ele sair cortando grama Assim, o que dá De fato São os amarelinhos Ok, só vai Inclusive tem praga Aqui, ó Tá bem Alguém deveria Tá plantando aqui Mas o único que pode É o Fábio O Fábio é o cara Mais ocupado do universo Então Tá feio o negócio O humor dele Não tá das melhores, né O humor dele Não tá das melhores Ah Laca Que tal a gente Te desativar um pouquinho Da pesquisa Ah Vá fazer outras coisas, cara Tem muita coisa Que a gente precisa fazer Ah Tem muita coisa Que a gente precisa fazer Vou fazer outras coisas Por favor Isso Vai cortar isso aí Porque você cortando isso aí Você tem condições de Por exemplo Terminar isso aqui Ah E pra gente É importante Que a gente termine isso aqui, né Ok Ah Eventualmente Eu vou começar a fazer arte Tá Pra tentar Fazer grana Fazer comércio Ninguém terminou a cama Aqui ainda Não Não vi Se Falta É Falta Falta tudo, né Não colocou nem palha Nem madeira lá Eu tenho palha coletada Não Só tenho essas palhas aqui Porque apodrece Pior que apodrece 59 dias Demora bastante Ok Menos mal Tá Ah Existe Existe um Mundo aqui Onde a gente sobrevive, né Véio Alguém tem que pegar isso aqui Fábio Calma, mano Você não tá Uh Braço direito destruído Parece bom, hein Parece 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 bom Parece bem interessante isso aí Fábio Calma, mano Eu preciso Cara Vem cozinhar, velho Cozinha aí Porque Tá feio o negócio Come Agora volta a cozinhar, velho Porque Se não Assim Toda Toda colônia Depende de você Cozinhando, cara Inclusive Eu vou Até aumentar aqui A gente vai Sempre manter 12 Uh Eu estou sem Sem comida, velho O negócio apodreceu, né Que a gente caçou Fábio Véio do céu A gente tá sem comida Alguém tem que fazer Harvest nisso aqui Deixa Eu colocar Colher aqui Calma Alguém colhe isso aqui, por favor Calma Alguém colhe Deixa eu ver aqui Trabalho Tinha um outro cara Que poderia colher Um cadáver, né A gente vai Passar o seu colher Pra dois aqui, velho Porque a gente tá Ficando sem comida Provavelmente você vai Errar um monte Mas, enfim Alguém tem que Fazer o trabalho O Fábio tá muito Ocupado agora Cozinhando Aqui Tá ok Adoraria pegar Uma cabra, né Eu não consegui Pegar a cabra Só tá com o bode Aqui A gente pega a cabra Velho do céu Você tá errando muito Olha isso Tá subindo o cultivo Também, né O que é bom Na real Porque Já que você Não tá conseguindo Tem poda Algumas coisas Ativas É Você pode ficar Por conta do Harvest, etc Depois você faz Outras coisas Acho que isso é uma boa ideia E a gente tira A gente tira Esse peso Da Da mão Do Do Fábio É que o Fábio É muito habilidoso Pra fazer essas coisas Passar isso aqui pra dois Sempre cozinhar Velho do céu Véio do céu Quanto microgerenciamento Será que a gente vai sobreviver Isso aqui Eu não sei, viu Não, manda embora Não quero Ninguém enchendo o saco Aqui não Tá Ah Tem alguma coisa Que o Aka Possa contribuir De diferente Ele pode forjar Tal Mas nada Que realmente Importe agora Ele tem que construir Velho Ela tem que construir Ela realmente Tem que construir Porém que ele não consegue Nem fazer auxílio Né Aliás, é de delivery Ah, velho Você poderia fazer Delivery também, né Construir é dois Delivery também É dois, pô Tá zoando É, por enquanto Vai ter que ser assim Ah, ele resolveu Cozinhar agora Ah, porque o Júlio Tava fazendo O papel dele ali Oh, e Pesquisar agora Olha aqui Eu tenho um aço Aço Cadê os blocos? Ah, tem um pouquinho Ali, ele já resolveu Entregar Tranquilo Eu não consigo Eu não tenho palha ainda Velho Cadê minha palha? Cadê minha palha? Alguma coisa Aconteceu com a palha Ou não Tá, vamos lá de novo Né Vamos tentar aqui Vamos Cortar plantas Você, você, você Você Vou cortar todas Essas plantas aqui Vamos ver se a gente consegue A palha que a gente precisa Né, galera Beleza Deixa eu ver O que o Júlio César Tá fazendo Eu quero que você Venha Olha, você era o cadáver Então O cadáver agora tá aberto Não, 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 não Cadáver Não, não, não Isso aqui, velho Isso aqui é dente de leão Isso aqui não vai dar nada Isso aqui não dá nada Ok Então na verdade A gente tem que cortar É grama mesmo Deixa eu ver Cadáver Aqui Pode ser Aqui Aqui Verde céu Não erra a colheita Não, velho Hum Tá aqui Ok Pronto Velho Eu não tenho a madeira Madeira eu tenho também Por que que eu não consigo Não consigo isso aqui Ah, que acabou mesmo Isso é de palha Ah Ah, isso aqui é feno Isso não é palha Hum Como é que eu vou produzir palha Galera Ai, dono Ai, dono Galera, é o seguinte Vou encerrar, tá Vou encerrar Deixa eu descobrir Como é que a gente vai fazer palha Aqui Porque tá sendo um problema Eu preciso começar a usar Aquele quarto separado Principalmente colocar o Fabio lá Que ele tá O cara não tá bem, né O cara tá se dando muito mal E ele é um cara Muito necessário Aqui na colônia Ele basicamente faz a colônia existir Sem ele não dá Mas pra ele até vocês Com o meu abraço do ar Que até mais Tchau, tchau